Eu bebi chá de erva-cidreira com maçã por três dias e dormi como nunca. Se você tem dificuldades para dormir ou está em busca de um sono mais tranquilo e reparador, esse vídeo é pra você. Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência incrível que eu tive ao beber o chá de erva-cidreira com maçã por três dias. Vou contar como essa combinação simples transformou minhas noites de sono e ainda vou ensinar a preparar essa receita fácil e deliciosa. Mas primeiro me conta, quantas horas você costuma dormir por noite? Seis, sete, oito horas? Escreve aí! A erva-cidreira, também conhecida como melissa, é o primeiro ingrediente da nossa receita. Ela é uma planta medicinal amplamente utilizada para promover o relaxamento e combater a insônia. Ela possui propriedades calmantes e ansiolíticas que ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, facilitando o processo de adormecer. Além disso, a erva-cidreira tem efeito antiespasmódico, o que pode ajudar a aliviar tensões musculares, contribuindo para um sono mais tranquilo. Já a maçã, além de ser uma fruta saborosa, traz inúmeros benefícios para a saúde. Ela é rica em fibras, antioxidantes e ajuda a regular o açúcar no sangue, o que é essencial para evitar picos de energia à noite. A maçã também contém pectina, uma fibra solúvel, que auxilia na digestão, promovendo um sono mais leve e sem desconfortos. Além disso, as vitaminas e minerais presentes na maçã, como o potássio, ajudam a relaxar os músculos e a melhorar a qualidade do sono. Muitos de nós enfrentam noites mal dormidas por causa do estresse, ansiedade ou até maus hábitos de sono. Antes de recorrer a medicamentos que podem ter efeitos colaterais, por que não experimentar soluções naturais? Os chás feitos com ervas e frutas, como o de erva-cidreira com maçã, são excelentes opções para melhorar a qualidade do sono de forma segura e saudável. Esses ingredientes naturais trabalham em harmonia com o nosso corpo, promovendo um estado de relaxamento, que facilita um sono profundo e restaurador. E agora que você sabe o quanto esse chá pode ser benéfico para o seu sono, vamos aprender a prepará-lo? Vamos precisar de uma colher de sopa de folhas de erva-cidreira ou um sachê desse chá, uma maçã média de preferência orgânica e 500 ml de água. Comece lavando bem a maçã e, em seguida, corte a maçã em fatias bem finas, mantendo a casca. Ferva a água em uma panela. Quando a água começar a ferver, adicione as fatias de maçã e a erva-cidreira. Deixe a mistura ferver por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Após esse tempo, desligue o fogo e tampe a panela, deixando o chá em infusão por mais 5 minutos. Coie o chá e está pronto! Você pode consumir uma xícara antes de dormir. Beber esse chá cerca de 30 minutos antes de ir para a cama pode fazer toda a diferença na qualidade do seu sono. Você vai se sentir mais relaxado e pronto para uma noite de sono profundo. O benefício cumulativo de beber o chá de erva-cidreira com maçã é realmente significativo, especialmente quando incorporado de forma regular na sua rotina noturna. Conforme você consome o chá diariamente, os efeitos relaxantes da erva-cidreira se tornam mais consistentes, ajudando a regular o ciclo do sono e a promover noites cada vez mais tranquilas. Além disso, consumir de forma contínua a maçã contribui para manter o equilíbrio dos níveis de açúcar no sangue, devenindo desconfortos que possam interromper o sono. Com o passar dos dias, você vai perceber que adormecer se torna mais fácil e que a qualidade do sono melhora progressivamente. O corpo se adapta aos efeitos relaxantes desse chá, criando uma espécie de ritual que o prepara para uma noite de descanso profundo. Esse hábito também pode ajudar a reduzir os níveis de estresse e ansiedade a longo prazo, já que o sono reparador é fundamental para o equilíbrio emocional e mental. Mas lembre-se, se você estiver enfrentando dificuldades frequentes para dormir e perceber que algo não está bem com a sua saúde, é essencial consultar um profissional de saúde para uma avaliação adequada. E aí, gostou da dica de chá para um sono tranquilo? Se você curtiu, já deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais dicas como essa. Não se esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E compartilhe nos comentários como foi a sua experiência ao experimentar esse chá. Se tiver alguma outra receita que você gostaria de ver por aqui, é só me falar nos comentários. Te espero no próximo vídeo. Uma boa noite de sono e até lá. Tchau, tchau. Tchau.